Ela estava à procura da carteira Trouxou na cadeira, veio parar à minha beira Deu a carreira, ela entornou-me a cerveja Disse obrigado, eu não disse o que quer que seja Acrescentou onde estava aquele sítio Rapariga, o que é que eu tenho a ver com isso? Endireitou o salto, notou que lhe faltava um brinco Ajudei mas o adeveço continuou perdido Deve ter achado que tínhamos tomado um quinto Dois minutos depois estávamos a pedir mais vinho Sobrinho, não tenho idade para este joguinho Nem tudo queres perder na eternidade do meu limbo Ela ri se não se apercebe do perigo Não há meio termo, não faço-te amante nem de amigo Queres arriscar então desde já te aviso Vais ter que descer ao fundo do abismo comigo? Vais ter que descer ao fundo do abismo comigo? Queres mesmo fazer isso? Queres-me ter comigo? Não te apercebes do que se passa aqui?